Música Bem vindos a mais um Chocado Pré Especial No episódio de hoje eu vou falar mais uma vez da Bonelli E eu vou pegar um personagem que Eu sempre tive muita resistência Mas é o principal personagem da editora E eu estou falando do Tex Pra pegar uma edição aleatória E ler e tentar entender um pouco De quem é o Tex Wheeler Eu peguei essa edição número 500 É uma edição italiana que eu ganhei do meu tio Então ela é legal que ela é colorizada e tal Mas Não sei, não foi uma edição muito boa pra começar Bem, antes que joguem pedras em mim Eu cheguei a ler algumas edições Do Cowboy Desde... Eu fiz algumas experiências Nos anos 90, nos anos 2000 Eu lia uma e outra E elas sempre me desagradaram Assim Elas... Eu tive azar de pegar edições, talvez Que me passavam uma imagem De um personagem completamente plano De um Esther muito ligado aos anos 50 Do mocinho branco Enfrentando vilões indígenas Ou vilões que são imigrantes mexicanos Ou qualquer coisa assim Algum tempo depois de ler Tex Eu acabei lendo Kim Parker Que tem uma ideia Completamente diferente do Tex Pelo menos ao meu ver Ela é uma... Ela é um personagem muito mais... Humano E ligado nessa linha revisionista Do... Do Esther Que veio principalmente com o Esther Spaghetti Justamente italiano Que por curiosidade era filmado Na... No deserto da Espanha Mas enfim É só uma curiosidade Que não tem nada a ver com o vídeo Necessariamente O Ken Parker Que tinha essa linha mais social De uma... História mais ligada Às... Às relações humanas E a... E a situação Política e social Da época Fazendo críticas Inclusive Com... Fazendo paralelos Na verdade Com a nossa... A nossa atualidade Ou a época Que as histórias Estavam sendo escritas O Tex Ele sempre me passava Uma linha mais... Conservadora E... E meio branco Branco e preta Do... Do que é... Do que seria um faroeste Bem Resolvi Eu estou fazendo esses vídeos Pegando... Relendo E lendo Algumas revistas Que estão no meu... Na minha pilha de leitura Já há muito tempo Então resolvi Vamos lá Vamos pegar o Tex Vamos dar mais uma chance Peguei essa Tex 500 E foi um puta de um azar Porque a Tex 500 É... Não é legal Assim... A edição que eu estou lendo Que eu li aqui Ela é uma edição Italiana Ela tem os... Desenhos do Giovanni Titti Que são muito legais A colorização Ela é muito legal A capa Aqui é do Claudio Villa É... Que também é bem interessante Faz uma referência Os principais personagens Que vão aparecer Na história O Tex e toda a sua... A sua equipe de apoio Vai... Amigos que ele tem Pelo caminho Que vão se juntar Nessa... Nessa edição E a... O roteiro é do Claudio Nisi Que é um roteirista Muito bom Reconhecido Do Tex Todo mundo fala Super bem Do Claudio Nisi Mas... A minha leitura Ela foi Extremamente É... Lenta Arrastada Chata Estava difícil Eu... Ler a história Eu... Por um tempo Achava que era O idioma italiano Faz algum tempo Que eu não pego Nenhum texto Nenhum livro Nessa... Em italiano Pra ler Então... Eu estou super Enferrujado Fora um ou outro Texto teórico Pra faculdade Eu não peguei nada De literatura mesmo Ou revista em quadrinhos Então eu podia Estar super Enferrujado Mas aí eu resolvi Pesquisar na internet Procurar resenha Ver... Poxa, todo mundo Gosta tanto do Tex Por que que Está tão difícil De eu ler É mesmo O italiano É mesmo O idioma Que está me impedindo De gostar E de curtir O personagem Bem Eis que eu descubro Que a Tex 500 É uma das revistas É... Uma das mais criticadas Na... Do personagem Ela foi lançada Originalmente Em 2002 Quando a revista Finalmente atingiu Em junho de 2002 Quando a revista Atingiu A... A edição Número 500 Né... Os 500 números Aqui no Brasil Se eu não me engano Se eu não me engano Ela foi na... Publicada na Tex 400 Que é de 2004 Foi pouco tempo De... De diferença Mas enfim Eu fui ler resenha É... Procurei essas resenhas Ela foi relançada É... Em 2012 E... Bem... Os... Os italianos Muitos fãs de Tex Abominam essa edição Por isso ela ser Extremamente chata Arrastada É... Que por ser uma edição É... Centenária Uma edição Número 500 Ela deveria trazer Uma história Muito mais interessante É... Por exemplo Ela poderia ter trazido A edição Número 501 A história da 501 Que é o retorno De um dos maiores vilões Do personagem Que é o Mephisto Ah... Uma história Que é relembrada Por vários fãs Inclusive Mas não Trouxe uma história Que faz referência A várias outras Que já foram feitas No próprio Tex Alguns até Acusam o... O riso de plágio E que... É... Bem A trama Basicamente É o Tex Descobre que o túmulo Da sua esposa Foi destruído Aí ele vai atrás Das pessoas Que destruíram o túmulo Acontece que Essas pessoas Elas destruíram O túmulo Da esposa do Tex Para evitar que o Tex Fosse atrás deles Por causa... Porque eles estão Indo numa região É... De terras sagradas Dos índios Navajo Existe ouro Existe ouro Numas... Numas cavernas sagradas Desses... Dessa etnia E para evitar Que o Tex Se qualquer um Fosse atrás deles Evitar que eles Pegassem esse ouro Que eles roubassem Esse ouro São terras protegidas E tal Eles destruíram o túmulo Da esposa do Tex E tal Aconteceu Que eles conseguiram É... Se eles só fossem lá E roubassem o ouro É... Provavelmente Um monte de gente Nem ia saber O que estava acontecendo Mas eles conseguiram Despertar a fúria Do... Do Tex Que juntou Os amigos dele O filho dele É... E outros Aliados Navajo Inclusive E foram atrás Do bando Para... Em busca de vingança A história é essa É uma história de vingança Motivada por um... Pela destruição De um túmulo E que... Enfim É uma história boba Até Você não... Não vê... Eu não vi a motivo Do por que Esse... Essa vingança Tão... Esse ódio Tão forte Quando sim É completamente Compreensível A raiva Que o Tex Teve Dessas... Desses... Desses bandidos Mas... Eu acho que não Se justificaria A reunião De tantas pessoas Para ir atrás Do... Desse bando Mas eu posso Estar falando besteira Eu quero que vocês Comentem aqui Quem acompanha o Tex Leu a Tex 400 Aqui no Brasil A Tex 500 Italiana Sabe que edição Que eu estou falando Ou entende Um pouco mais Essas relações Que foram... Que serviram de motivação Para a história do Tex Comente aqui Aqui nos comentários Do vídeo Para... Para eu me inteirar mais Mas acontece Que eu li essa Tex 500 Eu não curti De novo E... Pelo menos O que me... Motiva a tentar Mais uma vez É que... O... Um fórum italiano Também estava criticando Justamente A edição Eu tentei Ir atrás Das revistas Salvat Mas aqui em Campinas Também não chegaram Não chegou nenhuma Das edições Eu queria ler Pelo menos As três primeiras As duas primeiras Que são mais baratas E a terceira Por ser a Patagônia Que todo mundo Fala super bem Mas... Bem Um dia eu ainda Pega essas revistas E... Comento aqui Mas isso vai ficar Num futuro Completamente determinado Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Aqui O que que vocês Se vocês leram Essas histórias E... Comentem um pouco mais Sobre o Tex Para eu conhecer Um pouco mais Sobre o personagem Deem dicas De que histórias Eu posso... Eu posso ler E hoje eu estou esperando Umas... Várias descurtidas Por eu ter falado mal Do personagem Que é um dos mais queridos Se não o mais querido Da editora Da editora Bonelli E pelo menos Aqui da... Da mitos Bonelliana Então é isso Espero que tenham gostado E até o próximo episódio Bons quadrinhos Tchau 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 Vamos lá.